Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Sword Dungey e vocês estão chegando agora no episódio 7 de Tomb Raider Legend. Chegamos agora em Ghana, um país da África para quem não sabe né. Vamos agora explorar novos horizontes, um novo templo, uma nova tumba que nós vamos explorar. Essa aqui é uma fase um pouquinho mais complexa do que a última, porque a última era bem linear, ela só seguiu a linha reta que você chegava no objetivo de vocês. Já essa fase aqui não, ela é um pouquinho mais, menos linear. Vão ter vários momentos que vocês vão voltar para áreas interiores, e às vezes conectar tudo isso na mente de vocês talvez não seja tão fácil assim. Ainda mais com a sensação iminente que vocês podem ter deixado alguma coisa para trás. Que é o que aconteceu comigo constantemente quando eu vim aqui da primeira vez. Nota que os capangas daquele vilãozão da primeira fase voltaram. A primeira parte da fase é... Opa, deixa eu desativar essa luzinha aqui, ó. A primeira parte da fase é essa cachorra gigante. Basta vocês descerem com o Swandive, porque nessa piscina gigante aqui tem dois artefatos para vocês pegarem. Um está mais ou menos nessa direção aqui, mais ou menos por aqui que está, e o outro está mais ou menos por aqui, ó. Em dois locais diferentes. Então, vou para o que está na esquerda, né? Yeeey! Cadê a tua... Ó, bem ali está ele. Um artefato de bronze. Só para constar, essa fase tem... Cinco de bronze, quatro de prata e um de gold. Alguns deles são bem perniciosos de pegar. Para quem estiver desatento, pode acabar deixando passar direto, como foi o meu caso. Eu fiz essa fase primeiro, tipo... Livremente, eu fui jogar essa fase sem maiores proteções e pegando o maior número de relíquias que foram se achando no caminho. Só que eu tinha deixado para trás, acho que duas peças de prata. Opa! Meu folha e o Gustavo está se esvainhando. Esqueci disso, esqueci. Ó, lá está a próxima peça. Próxima peça de bronze. Vamos lá, Lara. Força nas canelas aí. Peguei. Cadê? Pega, Lara. Peguei. Peguei e agora suba. E agora qual é o nosso próximo destino? Vamos para essa heliota que está no centro da piscina. Deixa eu ver uma coisa aqui embaixo. Ó, porque aqui tem a peça de prata. Só que vocês não podem ainda acessar isso aqui porque a correnteza da cachoeira está impedindo. De pegarem a relíquia de prata. Mas para tudo tem solução. Isso eu vou resolver agora mesmo. Ó, nota que tem uma peça ali que vocês podem usar o graphing hook, só que não acontece nada. Se vocês usarem o graphing hook. Então subam aqui. Sobe aqui de novo. E vão para a cordinha. E é... Gira, gira, gira. Você tem que pisar exatamente onde tem aquele buraco ali, né? Mais próximo daquele buraco. Aqui, ó. Pula aqui. Aí vocês fazem essa peça meio que cair. Por algum motivo... De alguma forma, ela era a volta. Lá da forma principal. Mas parecia que ela ia cair, né? Mas fizeram um corte estratégico na narrativa do jogo. Para parecer que ela resolveu tudo automaticamente. Aí a gente desativou a cachoeira principal. Que é aquela cachoeira maior zona que ficava em frente ao templo. Lara! Aí aparece o vilãozão da primeira fase. Só dando um pequeno spoiler, ele será um chefe nessa fase. E assim como o chefe do Japão, da fase anterior, ele usará meios sobrenaturais para enfrentar a gente. Alistair deve ter uma olhada. É uma coisa bem... Diferencia esse jogo do Tomb Raider Anniversary. Esse jogo tem bem mais luta de chefão do que... É o Anniversary, né? Pronto. Agora que a gente tirou a cachoeira, vocês podem... É... Voltar aqui embaixo. E pegar essa peça de prata aqui. Está... Pronta para ser pega. Cadê? Pega, Lara. Pega? Pegou. Aí vou pôr aqui. Vocês vão sair do outro lado, ó. Porque esse aqui é um túnel que dá para os dois lados da ilha, né? Beleza. E agora só tem uma saída para o que a gente pode fazer. Ó, na hora que ali tem umas plataformas bem ali. Só que ali não... Está bloqueado por aquela pedra ali. Então não tem como a gente prosseguir em frente. Depois a gente vai poder destruir aquela pedra ali. E usar aquilo como um atalho para a gente chegar aqui debaixo de novo. Mas enfim. Só seguir em frente. Ó, por essa porta aqui se abriu para a gente. A porta do templo. Beleza. Esse templo aqui é bem... Tem um design bem legal. Acho que as cores são bem vívidas. Tem bastante água. E aqui é o seguinte. Nota que essa água tem uma correnteza. Se vocês tentarem pular aqui, vocês não vão conseguir alcançar a cordinha. Porque a correnteza indo lá por cima empurra vocês de volta para a beirada do rio. Então o esquema aqui é o seguinte. Usem o Grabhook naquela jangada ali. Puxa a jangada. Vão ter vários momentos nessa fase que vocês vão ter que usar jangadas como essa. Beleza. É isso aí aqui e na cordinha. Vou até logo preparar minhas armas porque eu acho que vai aparecer alguns inimigos ali no próximo corredor, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui minhas armas. É, eu tenho uma metralhadora para usar aqui. Metralhadora. Ah, lá está. Morra. Puxa. Não foi um rio. Aqui as armadilhas estão desativadas por motivos misteriosos, mas daqui a pouquinho vocês não sabem o porquê. Mas para nossa sorte, isso facilita a nossa passagem aqui. Opa, eu queria passar. Ué? Espera aí. Eu tenho que me distanciar primeiro, para que aquilo ali... É, ela abriu. Agora sim, quando eu me distancio ela abre, então vamos rapidinho girar aqui por baixo. Cuidado que agora aqui é uma zona de guerra. Vamos acabar com esses capangas aqui, ó. Cadê ele? Tem um capanga bem aqui. Outro bem ali. Guerra é guerra, pessoal. É matar, é atirar para matar. Cadê os outros capangas? Ó, tem uns lá em cima também. Ah, e vou já subir para acabar com isso. Ó, e também tem um artefato bem aqui, ó. Se vocês perceberam. É até difícil de perder esse artefato aqui. Tá bem na vista mesmo. Mata esse cara aqui que tá na metralhadora automática. Que são os mais irritantes. Agora tem mais carinhas lá embaixo. Ih, acabou minha arma, né? Ou não. Ué? Quem tá atirando em mim? Ah, seu maldito. Então isso aqui é pra você, ó. Ó, essa metralhadora não é muito boa a uma distância muito longa. Porque ela perde a... 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 Precisão. Já que ela é uma metralhadora, né? Ela não é certeira como uma sniper. Então se vocês ficarem muito longe do inimigo, ela começa meio a fazer um chuveiro de... De... Tiros e muitos deles erram o inimigo. Que não é uma coisa muito legal. Que vou coletar novamente mais munição dessas armas. Cadê? Aqui também tem... Vida. Aham. Aqui está mais munição. Munição, munição. É, tô com munição máxima agora. E agora o seguinte que você tem que fazer. Percebam que... Essa... Essa... Esse círculo aí tem duas... Duas barras que vocês podem se apoiar bem ali. É lá que... É pra lá que a gente vai agora. Fora. Fora aquela... Aquela relíquia que eu peguei ali no canto. Não tem mais nenhuma outra nessa sala. Então não se preocupem. Aqui ó. Vamos nessa beiradinha bem aqui. E pega aquela corda. Você tem que derrubar essa coluna bem aí ó. É só pegar o impulso. Não. Primeiro tem que descer um pouquinho. Porque senão não vai dar certo. Desce até o máximo possível. Pega o impulso e dá um chute nesse negócio aí. Puh. Aí derrubou ele. E aquela roda começou a girar. Quando a roda consegue girar. As armadilhas pelo qual eu passei. Elas se ativam. Então a gente tem que relacionar isso. A roda girou. A armadilha se ativou. Então essa roda aí tá parada. E aquela armadilha tá parada também. Então uma coisa tá relacionada com a outra. Então o que eu tenho que fazer. Eu tenho que... Ativar aquela outra roda ali. Pra poder eu conseguir prosseguir na fase. E é isso que eu vou fazer. Porque aquelas armadilhas estão paradas. Mas ao mesmo tempo... Droga. Ao mesmo tempo elas estão bloqueando o caminho. Elas precisam... Aquelas armadilhas precisam se mover. Pra dar uma brecha pro passar. Vem cá. Quando eu cheguei nessa fase aqui na primeira vez. Eu fiquei até um pouco desnorteado nessa parte da fase aqui. Aí... Consegui. Mas com o tempo a gente vai descobrindo toda a lógica. Porque tem tanta coisa pra explorar aqui. E a gente fica sempre com medo de que a gente tá deixando passar... Deixando pra trás alguma coisa. Mas essa fase apesar de ser o tamanho. Até que ela tem poucas relíquias né. A primeira fase tinha quando? Tinha... Dezesseis relíquias. Essa fase aqui tem dez né. É. Tem dez relíquias aqui. Olha. Dez. Aí vocês pulam aqui. Beleza. E apoiando esse negócio bem aqui com o Raven Hook pra se puxar. Pra cá. Aí pula pra cá de novo. Ó. Eu não posso passar aqui porque a armadilha tá desativada. Quando a armadilha se ativar... Aqui vai ficar uma região perigosa. Mas pelo menos eu vou poder passar de alguma forma né. Ó. Aqui tem outra cordinha. Yeah. Só pegar impulso. Yeah. Vamos subir para a próxima área que vai ter um grande puzzle na próxima área. Acho que aqui não vai ter inimigos. Não se preocupe que não vai ter inimigos tão cedo nessa fase. Essa próxima área aqui é totalmente desabitada de seres humanos. Também seria até estranho estar habitado. Porque a própria Lara tá tendo uma grande dificuldade de alcançar isso aqui. Imagina aqueles mercenários que não tem as habilidades acrobáticas dela né. O que eu tenho que fazer é o seguinte. Nota que isso aqui é um cano. É um aqueduto. Eu preciso fazer a água fluir por aqui ó. Tem uma represa ali bloqueando a água. Do outro lado daquela parede tem água. Eu tenho que fazer aquela parede subir. Pra que a água possa fluir por aqui e descer naquela sala anterior. E assim ativar aquela roda que tava parada. Opa. Eu não estava esperando por isso. Meu Deus eu estava esquecendo disso. Opa. Morra. Seu maldito. Trouxe isso aqui pra você. Morreu. Não tem nada. Ao contrário do que aconteceu na fase anterior. Essas caixas não significam nada. Não tem nada dentro delas. Nota que tem uma jangada aqui. Que eventualmente a gente vai utilizar ela. Para fins escusos. Primeiramente subam aqui. A única rota que vocês podem fazer é subir por aqui. Não tem mais outra coisa a ser feita aqui. E bem ali no canto já tem nosso próximo artefato. O artefato de bronze. Está bem na vista. Não tem como errar isso aqui. Nota que tem tipo... Isso aqui é tipo uma balança. Tem essa plataforma gigante aqui. E tem uma plataforma irmã dela que está aqui em cima de mim na minha cabeça. Quando vocês pisam numa plataforma a outra desce. Ou melhor a outra sobe né. Vou fazer essa plataforma descer. E a outra vai subir. Como se fosse uma balança. Quando ela subir suficientemente. Pula nela. Para vocês alcançarem aqui essa escada. Beleza. Ó. Nota que atrás daquela caixãoira tem uma peça de bronze. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Não se preocupem. Que tudo está sob controle. Ó. A água está represada aí do outro lado. Da parede. Ó. Eu tenho que ativar aquele mecanismo bem ali. Aquela estátua. Que é um mecanismo que vai desativar a represa né. Agora o que eu tenho que fazer. Com muita calma aqui. Eu tenho que pular para cá. Pular para cá. Desce aqui. Aí desce aqui também. É. Eu acho que eu caí no lado certo mesmo. Aí tem essa jangada bem aqui. Você sobe nela. Prende o Grapping Hook aqui. Para se guiar. Porque a única maneira de você se mover essa jangada. É usando o Grapping Hook nessas. Nessas. Nessas paredes brilhantes. E esse aqui é o meu intuito aqui ó. Estou fazendo isso aqui para poder levar a jangada. Mais ou menos para cá. Porque eu vou ter que subir naquela plataforma bem ali. Para seguir em frente. Mas antes disso. Tem um artefato de prata por aqui ó. Suba um aqui. E vamos para aquele canto bem ali. Ó. Aqui dá para você subir em cima. Olha só ele da jangada. Porque aqui vai ter uma peça de prata. Esse aqui é um beco sem saída. Não tem mais o que fazer por aqui. Aí vocês vão para cá. Sobe na jangada. Daqui sobe para cá. Aqui é outra balança. Que nem daquela que vocês viram anteriormente. Aí é o mesmo esquema. Pise em uma balança para que a outra suba né. Aqui ó. Tã. Quando ela subir suficientemente alto. Eu faço minha passagem. Seralep. Agora. Opa. Vamos rápido antes que ela comece a descer. Atenção que bem aqui vai ter aquela peça de bronze que vocês viram anteriormente. Aqui é uma região que vocês podem usar o Grapping Hook como se fosse um Tarzan. Beleza. Opa. Agora nós temos que chegar bem ali ó. Ali é nosso destino. Papapapá. E para isso teremos que pegar algumas beiradinhas que tem aqui. Não se atrevam a se soltar daqui totalmente. Porque se você. Dessa altura vocês certamente irão morrer. A gente tem que realmente chegar. Ai. Nossa. Eu nem tinha visto essa. Isso aqui. Mas está certo. Está certo. Está certo. Eu pensava que eu ia morrer. Eu não tinha visto isso aqui. É o seguinte. Pissem nesse botão aqui. Que essa caixa cai lá no chão. Pode parecer que essa caixa vai ser utilizada lá embaixo. Mas não. Essa caixa não vai ser utilizada. Isso aqui só mesmo. Essa caixa só saiu daí para dar passagem da gente voltar para o centro ali. Aí voltem para cá. E é o seguinte. O que tecnicamente deveria ser feito é vocês usarem o Grapping Hook aqui. Puxar isso aqui. Ó. Só que não dá para isso aqui ativar com essas duas travas nos dois braços da estátua. Essas duas travas precisam ser removidas. E é isso que eu vou fazer agora. Pulem aqui. Pulem aqui. E movam essa caixa para essa plataforma aqui. Para esse botão. Quando vocês fizerem isso. Uma das travas de segurança vai ser removida da estátua. Uma das algimas. Pronto. Metade do serviço está feito. Agora como é que a gente vai ativar permanentemente aquele botão ali que vocês viram anteriormente? Fica a questão. Porque ó. Ainda não é possível. Ainda está preso. Pode parecer impossível. Mas não é impossível. Porque é o seguinte. Vocês vão usar o peso da Lara para ativar esse troço aqui. Porque demora um tempo até que a algema volte a prender o braço da estátua. Então vocês vão usar esse meio tempo para correr até lá e puxar o trocinho com o Grapping Hook. O que é que eu vou fazer aqui ó. Pula. 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 Ó. Se aproxima aqui. Usa o Graff Hook e puxar. Ó. Deu certo. Antes de que a... Antes que o trocinho voltasse a prender o braço da estátua eu puxei ele. Então tem que ser rápido. Você não pode demorar demais aqui. Parece bem. Eu acho que as ruas estão voltando. Vamos ver. Beleza. Pronto. Eu já terminei o que tinha que terminar aqui nessa... Nessa região. E agora o nosso destino é fazer um Swandive aqui. Puuu. Voltamos para o começo da área. Vamos voltar para a sala anterior. Porque agora que a gente fez esse rio começar a fluir aqui. Nesse aqueduto. Vocês perceberão que... Uma coisinha mudou na sala anterior. A coisinha é bastante importante. Tá calma. Nessa hora. Não se joguem aqui. É. Me joguei sem querer. Mas enfim. Continui descendo. Bem que tem uma... Um negócio aqui para vocês se pegarem né. Tem que ir o negócio. Ó. Essa roda começou a girar também. Isso fez com que aquelas armadilhas ali ó. Começarem a se mover. E eu posso... E elas abrem uma brecha temporariamente para eu passar. Basta ter cuidado. Se não quiser morrer. Não. Você me assura. Você pode não abrir seus olhos. Agora eu tenho que pegar uma dessas barras aqui. Espera aí. Deixa aparecer uma barra aí para mim. Agora. Opa. É isso aí. Eu vou logo ir um pouquinho mais para a beiradinha né. Para... Quando eu ficar na direção daquela cordinha. Está no ponto certo para fazer o meu pulo. Só que tem que ser paciente. Se eu pular enquanto estiver muito baixo. Eu não vou pegar a cordinha. Agora. Está próximo. Agora. Yes. Consegui. E aqui é um checkpoint pessoal. Mas eu acho que eu vou encerrar o episódio por hoje pessoal. No episódio seguinte nós continuamos essa aventura rumo ao infinito. Aqui quem falou foi o Sword Nange. E até a próxima. Falou.